Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da obra nesta manhã de 18 de maio de 2023. Sessão asiática fechou no positivo, pessoal, com os futuros dos Estados Unidos acompanhando também a direção da Ásia Pacífico, também para cima. O Biden deu um sinal cautelosamente, é verdade, mas num tom otimista, dizendo que o país não vai entrar em default, ou seja, ele vai pagar os juros da dívida e o Congresso está empenhado junto com ele nisso, tá? É 34 bilhões, galera, mas, enfim, está todo mundo aí, parece, se equacionando para poder resolver essa. Isso é extremamente importante, é a bola da vez no mundo agora, o teto da dívida dos Estados Unidos e todo mundo querendo saber se vai entrar em default ou não o país. Às 9h30 terá balanço aí, pessoal, dados do seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Podem remeter a pedidos iniciais por seguro-desemprego, a gente disse que são mini payrolls, pode balançar bem o mercado hoje às 9h30 da manhã. Também tem dados industriais lá da Filadelfra, vai ter balanço 9h30, se liga, tá bom? O petróleo continua em queda, operando quase a 70 dólares, por conta aí do teto da dívida, possível diminuição do crescimento e aqui no tabu que a gente já sabe, né? E o estoque está alto. E por aqui, ontem, a Câmara aprovou urgência para o projeto da regra fiscal, tá bom? O pessoal entendeu que isso é importante e acelerou. Vamos aqui, Nikkei 225, vamos às bolsas, 1,60% subiu, Hanque 100, 0,85% também em alta, Xangai 0,40% em alta. As estruturas dos Estados Unidos agora operam em alta também, o S500, 0,17, o S30 está no 0 a 0, e o S-TEC 100, 0,24, na Europa subindo bem, 1,34 o estoque. O petróleo caiu 0,19% do WTI e o Brent também 0,19. No calendário econômico, como eu disse, 9h30 da manhã tem pedidos iniciais por seguro-desemprego e 9h30 também, índice industrial da Filadélfia, tá bom? Eu sou Marcelo Campi, esse foi o resumo da ópera Balança Mercado! Balança!